Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e no vídeo de hoje, para começar a semana, vamos de atualizações semanais? Então bora conferir se o seu Galaxy está na lista? Fica comigo logo após a vinheta. E vamos começar a nossa lista de hoje com o Galaxy A13, que recebeu esse update aqui no dia de hoje, dia 2 de maio. Está com um patch de segurança de 1º de março. O próximo da lista é o Galaxy A53, que também está recebendo esse update no dia de hoje. O patch de segurança está como 1º de abril e o Change Log fala que a estabilidade de câmera foi aprimorada, a estabilidade geral do seu aparelho foi aprimorada, a segurança do seu dispositivo foi aprimorada. E olha só o Galaxy A72 entrando no clubinho da One UI 4.1 aí, beleza? Então esse update saiu no dia 27 de abril, o patch de segurança está como 1º de março e todos os benefícios e novos recursos da One UI 4.1 já estão disponíveis para o seu Galaxy A72. Então, se tem um desses, pode correr atualizar e bons proveitos! E tem aparelho da linha M também que está fazendo parte do clubinho da One UI 4.1, e não é o M52. Estou falando do Galaxy M31, que recebeu a One UI 4.1 no dia 27 de abril e está com o patch de segurança de 1º de março. Beleza? Se tem um, corre atualizar! E olha só o Note 10 Lite passando a perna no Note 20 e no Note 20 Ultra aí, também já recebendo a One UI 4.1. Então, esse update chegou no dia 28 de abril, o patch de segurança está como 1º de abril e o changelog da One UI 4.1, que é extenso pra caramba, mas se tem um Note 10 Lite, já pode atualizar. E pessoal, pelo menos segundo o changelog da Samsung, o Note 20 recebeu um update no dia 28 de abril, que só fala da segurança que foi aprimorada, patch de 1º de abril, e o Note 20 Ultra no dia 29 de abril. Tá bom? Então, pelo patch, aparentemente não é One UI 4.1, mas considerando que lá fora já recebeu faz um certo tempo, pode ser que aqui no Brasil logo, logo chegue também. Beleza? E olha só, update pro Galaxy S10 Lite, que chegou no dia 29 de abril, o patch de segurança como 1º de abril, e o changelog só fala de correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. Lembrando que o S20 FE com o Snapdragon recebeu um update também que estava marcado dessa forma, e no fim das contas era o One UI 4.1. Então não tenho como saber, porque esse é o Tindlog oficial da Samsung. Beleza, galera? Mas se você tem o S10 Lite, já pode correr atualizar. E olha só, o S20 Ultra, que recebeu esse update no dia 29 de abril, está com o patch de segurança agora atualizado pro 1º de abril. Agora, pessoal, é o seguinte, o Galaxy S21 e o S21 Ultra receberam esse update da One UI 4.1 no dia 27 de abril. Lembrando que antes eles já tinham recebido, porém o recurso do Gaming Optimizing Service não tinha chegado. Você tinha todos os outros benefícios da One UI 4.1, ela estava praticamente completa, porém faltava o recurso do Labs dentro do Game Booster. E com esse update, agora no dia 27, o S21 e o S21 Ultra já estão com a One UI 4.1 completa. Beleza? Agora, galera, por que eu deixei o S21 Plus separado do S21 e do S21 Ultra? Foi porque ele recebeu dois updates, quase que na sequência. O update da One UI 4.1, que foi o que aconteceu no slide anterior do S21 e do S21 Ultra. Ele recebeu o Game Booster completo agora com a opção Labs, pra você desativar o Game Optimizing Service. Porém, dois dias depois, ele recebeu já o patch de segurança de 1º de abril. Então, o S21 Plus é o que está mais atualizadinho da linha S21 padrão. E olha só, o Galaxy S21 Fan Edition recebeu a One UI 4.1 também. Então, esse update está chegando hoje, dia 2 de maio. O patch de segurança está com o 1º de abril. E a pergunta que não quer calar. Será que esse update vai resolver os problemas de performance que o S21 FE estava apresentando? Torço muito que sim, porque eu gostei bastante do aparelho. Mas, infelizmente, vários amigos aí que pegaram o aparelho falaram que a performance estava deixando a desejar. Então, eu espero que a Samsung tenha conseguido dar aquela otimizada. Porque a linha S21 está rodando muito bem com o Exynos 2.100. E o S21 Fan Edition tem o mesmo processador. Não tem por que não rodar bem. E não dá pra falar que é por causa de 2 GB a menos de memória. Certo? Então, provavelmente, estava mal otimizado. Então, vamos torcer pra que esse update agora consiga sanar os problemas de performance do S21 FE. Beleza? Então, se você tem um, corre lá pra atualizar e depois deixa aqui nos comentários o que você está achando. E agora, entrando nos dobráveis. O Z Flip 3 recebeu esse update no dia 27 do 4. Está com patch de segurança agora de 1º de abril. E agora sim, pessoal. Pra finalizar a nossa lista das atualizações semanais de hoje, temos o Galaxy Z Fold 3, que foi atualizado no dia 27 de abril. também está com patch de segurança de 1º de abril. É isso aí, galera. Esses foram os updates de hoje, das atualizações semanais. Espero que vocês tenham curtido. A One UI 4.1 está chegando em massa, mas o meu M52 5G ainda está de fora, dona Samsung. Então, é claro que assim que chegar esse update, eu vou fazer um vídeo especial, galera. Por ser o meu aparelho pessoal, eu vou pegar e vou destrinchar. Então, já se prepare psicologicamente, que quando chegar o update da 4.1, o vídeo vai ficar com uns 40 minutos de duração aí. Tá bom? Porque eu vou pegar e vou detalhar certinho pra vocês todas as mudanças, tudo legalzinho, que chegou com essa tão esperada atualização aí. Beleza? Então, se você chegou até aqui, por favor, deixa nos comentários One UI 4.1. Beleza? Pra eu saber que você chegou até aqui no vídeo. E, como sempre, pessoal, por favor, não esquece de deixar aquele like que ajuda tanto. se inscreva aqui no canal. Tá bom? Não esquece. E, obviamente, toca o sininho pra ficar por dentro de todos os próximos vídeos aqui do canal Vertec. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Uma semana abençoada pra todos vocês. Fiquem com Deus. E fui! E se inscreva no canal.